Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Eu quero ver quem não gosta de um balanço e de um bom rebolado De um abraço do corpo colado, coração com coração A gente sacode, se afasta, se junta, se bola e mistura e dá calor Faz tanto bem pra alma e pro nosso amor Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Eu quero ver quem não gosta de um balanço e de um bom rebolado De um abraço do corpo colado, coração com coração A gente sacode, se afasta, se junta, se bola e mistura e dá calor Faz tanto bem pra alma e pro nosso amor Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Eu quero ver quem não gosta de um balanço e de um bom rebolado De um abraço do corpo colado, coração com coração A gente sacode, se afasta, se junta, se bola e mistura e dá calor Faz tanto bem pra alma e pro nosso amor Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Essa dança é, é tão gostosa, iai, ai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Essa dança é, é tão gostosa, iai, dança com você, é tão gostoso, oi, oi, oi Essa dança é, é tão gostosa, iai, dança com você